Você que eu tanto quis, talvez ao me ouvir Triste a cantar, se lembre dos meus carinhos E arrependido que irá voltar Você que eu tanto quis, talvez ao me ouvir Triste a cantar, se lembre dos meus carinhos E arrependido que irá voltar Sem o teu amor eu vivo ao chorar Volte, por favor, vou te esperar Volte, por favor, te peço Pois de saudade vivo a chorar Amor, estou te esperando Porque jamais deixei de te amar Volte, por favor, te peço Pois de saudade vivo a chorar Amor, estou te esperando Porque jamais deixei de te amar Sem o teu amor eu vivo ao chorar Volte, por favor, vou te esperar Triste como um passarinho Que da gaiola não pode voar Meu canto te diz, querido, só teu amor Pode, por favor, pode me ajudar Sem o teu amor eu vivo ao chorar Volte, por favor, vou te esperar Que da gaiola não pode voar